Como fazer um TCC 10 Erros que você não pode cometer no TCC Neste vídeo eu vou listar 10 erros que muita gente comete ao começar a fazer o seu TCC. Por isso fique ligado, preste muita atenção nessas dicas valiosas e vamos ao assunto. Por isso hoje eu trouxe minha secretária, minha filha querida do coração, a Sayara, que vai gravar esse vídeo junto comigo explicando 10 erros que você não pode cometer no seu TCC. Não é isso filha? Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem vindo ao meu canal. Para quem me acompanha já sabe que eu tenho disponibilizado gratuitamente mais de 40 vídeos sobre metodologia da pesquisa. Desde a elaboração do projeto até a apresentação para a banca, todos esses vídeos estão disponibilizados no site icguedes.pro.br e certamente vão te ajudar. Por isso, se você não é inscrito no canal, o que tem que fazer? Se inscreve, deixe seu like e ative o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo. Sensacional! É isso aí! Lembre-se também que seu comentário é muito importante, já que é através dele que eu produzo mais vídeos para poder te ajudar e é através dele que eu fico sabendo se esse vídeo foi útil ou não. Pois bem, agora eu vou apresentar os 10 erros muito comuns para quem vai começar ou até mesmo para quem já está fazendo TCC. Ah, e conforme eu for falando, vai aparecendo alguns cards aqui em cima, isso porque eu já tratei em diferentes vídeos falando sobre alguns desses erros. Bom, vamos lá! Sem estabelecer uma ordem de hierarquia, vamos aos erros. O primeiro erro que muita gente comete é o de pesquisar o referencial teórico sem ter delimitado o tema, o problema e os objetivos. Claro, é importante quando você pensa em um grande tema que você tenha um pouco de contato com a literatura. Até porque é lendo, estudando e conversando mais sobre a literatura que você começa a ter mais ideias do que pesquisar. Mas, esta fase deve vir antes da construção do projeto. Ora, ninguém consegue fazer um projeto de pesquisa sobre um tema que não conhece minimamente do que se trata. Sendo assim, é importante pesquisar um pouco sobre o assunto, mas tenha em mente que esta fase é apenas para que você conheça melhor o tema. Para dar início à pesquisa de referencial propriamente dita, tenha primeiro um bom projeto de pesquisa estruturado. Por isso é importante sempre conversar com seu orientador. justamente para que ele lhe apresente esta literatura inicial e aí sim, juntos, vocês construirão, delimitarão o seu tema, o problema e os objetivos do seu TCC. O segundo erro ainda tem relação com o primeiro. Aliás, eu creio que se fosse pensar numa hierarquia, ele viria primeiro, que é a escolha do tema. Muita gente pergunta sobre o tema fácil. Não existe tema fácil. Tema fácil, pra mim, é diferente de tema fácil pra você. Isso porque vai ser preciso ler, estudar, pesquisar e escrever. Claro que trabalhar com um tema que eu gosto, que eu sinto prazer em estudar, é muito mais fácil do que um tema que eu não goste. Por isso, quando eu for escolher um tema, não procure um tema fácil, procure um tema que você goste e que queira se especializar. Certo, filha? Corra de modismos. Cada área de estudo tem os chamados temas da moda. Se o seu objetivo não é se tornar um especialista naquele assunto, de forma com que você queira trabalhar com aquilo, então pra que pesquisar? Afinal, é o seu futuro profissional que está sendo trilhado. Por exemplo, se você faz pedagogia e não quer ser diretor de escola, pra que fazer um TCC sobre gestão escolar? Se você não quer ser professor de educação infantil, pra que fazer um TCC sobre a importância do brincar na educação infantil? Entendeu? Se tá gostando das dicas, não esqueça de deixar o seu like. Certo, filha? Sim. Terceiro erro que cometemos ao fazer o TCC. Neste caso, o projeto do TCC. É na hora de escrever a justificativa. Pra escrever a justificativa do TCC, você deve escrever sobre a relevância social e científica do seu trabalho. Toda justificativa deve conter estes dois itens. Isso eu explico em vários exemplos no vídeo sobre como fazer um projeto de pesquisa. Lembre-se que a justificativa do seu trabalho é muito importante, inclusive se você está pleiteando o ingresso em um mestrado ou em doutorado, ou se estiver pedindo financiamento de pesquisa. Sem essas duas justificativas, a científica e a social, você não vai conseguir. Na mesma linha vem o quarto erro, que são os objetivos, geral e específico. Bom, objetivo geral é apenas um. Seu objetivo geral é compreender um fenômeno que ocorre dentro de um tema. E este está ligado ao problema. Seu objetivo não é conscientizar ninguém. Muito menos você vai resolver todos os problemas. Seu objetivo é seu, serve para você, que vai compreender um fenômeno. Por isso a redação começa pela palavra compreender, como eu apresento no vídeo sobre como fazer projeto de pesquisa. Agora, quanto aos objetivos específicos, esses sim, serão os passos para você chegar ao objetivo geral. Como são passos, serão tarefas que você deverá fazer ao longo do seu trabalho para chegar ao objetivo geral. Por isso o verbo é empregado na ação, analisar, comparar, pesquisar, selecionar, identificar e por aí vai. O quinto erro que muita gente comete ao fazer um TCC é começar a escrever pela introdução. Esse erro é muito normal. É uma lógica. Agora, se a introdução apresenta o trabalho, então eu vou começar escrevendo pela introdução. Certo? Certo? Errado. Assim como eu apresento neste vídeo, deixando inclusive exemplos no site, a introdução é a penúltima coisa que você vai escrever. Isso porque tem método e passos para escrever corretamente a introdução. Bom, como eu já disse, a introdução é a penúltima coisa que você vai escrever. A última coisa é o erro 6. 3. Começar escrevendo pelo resumo. Resumo. Neste vídeo. Então não dá para resumir o resumo de algo que ainda não existe. Entendeu? 3. O erro 7 que muita gente comete ao fazer o TCC é o de pesquisar em sites não confiáveis. Hoje, com a facilidade de acesso à informação, a quantidade de informação disponível é imensa, tanto de informação boa quanto de informação ruim. Bem, neste vídeo eu apresento algumas técnicas para pesquisar em sites confiáveis em que as informações são publicadas após uma revisão técnica por diferentes avaliadores. Lembre-se, corra desses sites que têm artigos prontos, sem autoria ou de fonte duvidosa. Certo, filha? Certo. Muito bem. Oitavo erro que muita gente comete ao escrever um TCC é achar que vai fazer a redação que vai estar 100% perfeito logo de primeira. Gente, é mais ou menos assim. Você lê, faz as anotações, constrói a narrativa, manda para o seu orientador, ele lê, corrige, faz as anotações, sugestões e até provocações e te devolve para reescrever. As provocações servem justamente para que você se aprofunde e se aproprie melhor do assunto que está pesquisando. Professor que é professor não entrega tudo de mão beijada. O aluno que é o aluno estuda juntos. Professor e aluno constroem um texto dialético, ou seja, eu escrevo, meu orientador corrige, me devolve, eu reescrevo e assim vai, até ficar um texto bacana. Aliás, basicamente, esse é o serviço que eu faço com os meus orientandos, tanto os da faculdade quanto os daqui do YouTube. Muita gente me procura pedindo orientação de TCC e é exatamente isso que eu faço, um movimento de dialética para que possamos construir juntos uma boa pesquisa. E aí? Está gostando desses erros e dessas dicas? Conhece alguém que está passando por esses problemas? Compartilhe o vídeo com ele. Vai ser um enorme prazer ajudar ele também. Penúltimo erro que muita gente comete ao fazer um TCC é não seguir as normas de formatação da instituição. É verdade que muitas faculdades optam por adotar as normas da ABNT, porém as instituições têm autonomia para criar suas próprias normas. De qualquer forma, muita gente não segue as normas de formatação e apresentam seus trabalhos fora da norma. Por isso, eu sempre indico que tenham em mãos o manual da sua faculdade para formatar o seu trabalho apenas uma única vez, sem precisar ficar refazendo tudo. A propósito, a norma que trata das referências bibliográficas mudou. Já viu as atualizações? Por fim, e sem dúvida alguma, a mais importante é o décimo erro que muita gente comete ao fazer um TCC. Não conversar com o seu orientador. Eu sei que cada caso é um caso. Cada orientador é orientador. Cada instituição é uma instituição, assim como cada aluno também é um aluno. Porém é o seu orientador que vai te aprovar e vai te dar a nota. Então procure seguir as orientações. Não espere seu orientador correr atrás de você. Quem é o pesquisador é você, quem está construindo uma pesquisa acadêmica para ser apresentada como TCC. Outra coisa é que você provavelmente não é o único orientando dele. Porque seu orientador deve ter outros TCCs para orientar, outras aulas para dar, provas para corrigir, aulas para preparar e lembre-se que ele deve constantemente também estar estudando. Gente, o vídeo já está quase acabando. Preste atenção. A correção de um TCC não se faz em 10 minutos. Eu mesmo levo horas para corrigir corretamente um TCC. Por isso, não é sempre que eu tenho disponibilidade para prestar esse serviço de orientação de TCC. TCC. Tem época que eu possuo um pouco mais de tempo. Tem época que não. Imagine como é a vida do orientador de TCC próximo do fim do semestre. Aí o camarada deixa tudo para a última hora, envia o TCC para a correção faltando dois dias para entregar. Sinto muito. Não vai rolar uma correção express. Mesmo que o seu orientador demore para responder, não pare a sua pesquisa. Continue pesquisando, lendo, escrevendo. Quando ele te fizer a devolutiva, você para e verifica os seus erros. Assim o próximo texto que você for entregar estará numa qualidade melhor ainda. Esses foram os 10 erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer o TCC. Agora vem uma dica extra. Muito cuidado com o que você compra na internet. Hoje em dia, há muitas promessas de software que faz o seu TCC rapidamente, curso online que vai substituir o seu orientador. Olha, muito cuidado. Hoje em dia tem muito produto bom que você pode adquirir, mas também tem muito produto por aí que só quer o seu dinheiro. E você, gostou dessas dicas? Foi útil? Deixe nos comentários. Escreva qual é a sua maior dificuldade em fazer o TCC. Você se encaixa ou já se encaixou em algum desses erros? Deixe nos comentários que vai ser muito legal conversar com você sobre isso. É um enorme prazer ajudar no seu trabalho. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Obrigado. Olha, gente, comecei a fazer meu TCC. Beijo, tchau. Não esquece o like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.